E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aí no meu canal. E eu gravo um vídeo pra vocês aqui agora, né, que eu tô voltando, pra falar sobre a média. Mas, se acontecer um imprevisto aqui, né, sei que hora que eu saí daqui, espero que seja rápido. O trânsito tá parado aqui. Deu um B.O. ali na frente, eu não sei se foi um acidente, o que que foi. E tá parado, fechado nos dois sentidos aqui, a BR. Então, o B.O. é aquilo ali, ó. O caminhão saiu pra fora da pista aí. Tão tentando tirar ali, mas já tem um tempo já. Até agora nada. O trem vai enrolar, hein. Você tá doido. O trem vai de novo. E aí, você tá doido, não, né. É isso aí, você tá doido. O trem vai de novo. É isso aí. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Então galera, já liberou a pista aqui, graças a Deus. Demorou menos do que eu imaginava. Se inscreva no canal e ative o sininho. Acredito que o motorista cochilou. Chilou aí e quando viu já era tarde. Se inscreva no canal e ative o sininho. Estava o farol apagado. O caminhãozinho já foi embora. Deve ter arrebentado tudo ali por baixo. Eu, hein? O que é que a polícia quer? Curar fila com certeza. Ah, graças a Deus nem filmou aí. Tá doido. Olha o cara tentando escapar ali. Olha o cara tentando escapar. Olha o cara tentando escapar. Ah, agora, pra baixar a caixa aqui só... Nem sei aonde. Acho que aqui pra lá não baixa caixa demais não. Tá louco? Agora é só subir o morro ali chegando em Anapa. Mas tem que baixar a caixa lá é... Subo de sexta, sétima lá. Olha a estradinha ruim, hein? Pé tá doido. Agora o trem foi eu, olha. O final de tarde aí é quase seis horas. O sol está se fando. É isso aí, galera. Fiquem todos com Deus aí. Tô de bala. E então no lemão. Meninho a xa me récorde. Tchau vendeu se vai florir o gu estou? Vai a xa, vai a... Vô dan a eles, tô. Deixa eu acabar. Deixa eu acabar. Deixa eu acabar. Olha o garante do céu. Vai lá, xa. E aí, olha, xa. Tchau! E agora eu vou aproveitar para fazer a média do caminho. Então galera, olha a quilometragem que está aí, entra aí do que eu rodei, para ter ideia aí, colocar aí pelos 167.8 litros que eu gastei.